Promoção Bota Fora aqui na Castor pra você comprar aquele colchão maravilhoso que você sempre quis com preços incríveis. Roupas de cama, por exemplo, até 60% de desconto e até 50% nos travesseiros, colchões. Corra aproveitar. Quero te dar um exemplo. É o colchão Red White, híbrido One Side. Conjunto box, 1,38 por 1,88. Molas ensacadas, pillow de visco elástico de 2.297 por 1.252. Ou 12 vezes de 104,34 e você ganha de presente 2 travesseiros. Tem também conjunto Silver Star Bambu com molas bonel. 1,58 por 1,98. Tecido de fibra de bambu com pillow top de visco elástico de 2,661 por apenas 1.455. Ou 12 de 121,25 pra você aproveitar. São 9 lojas exclusivas. Mas essa aqui fica no Água Verde, na Avenida Água Verde, 831, telefone 3244-1183. Site colchõescastor.com.br. Corre aproveitar. Bota fora aqui na Castor. Venha.